E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui pra falar de um grande lançamento Grande É um joguinho arcade aí que saiu essa semana Mas é bem legal Eu recomendo Você controla uma menina E é uma cidade que tá tudo inundada lá E o irmão dela tá doente E o jogo é bem triste Eu acho que eu já tô na metade Ainda não finalizei ele Mas eu acho que vale a pena Eu recomendo esse jogo pra vocês Então eu vou deixar um vídeo logo em seguida Pra vocês acompanharem e tirarem as suas conclusões Então valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau